olá meu povo seja bem vindo ao canal de rua sertão satisfação orlando prazer falar com vocês você que já se inscreveu muito obrigado que deixou seu joinha muito obrigado que compartilhou e você quer se inscrever se inscreva no canal ajuda o canal a estar sempre mostrando o nosso nordeste nosso sertão certo é compartilhe nossos vídeos para que outras pessoas possam ver o nosso trabalho que possam seguir a gente que possam ajudar o canal divulga sertão está sempre mostrando o nosso nordeste gente hoje eu vim aqui para mostrar essa planta nativa que é o chic chic planta da nossa caatinga nordestina eu vim mostrar pra vocês como extrair água dela você que vai para caatinga né você não do período da estiagem da seca que não tem água para beber na dentro da caatinga você pode se valer dela no chic chic dessa planta nativa então eu vim aqui hoje mostrar pra vocês como é que se faz o projeto assim como se faz projeto não como é que se faz para você extrair a água dela e beber dele do chic chic tá certo vamos lá vou fazer aqui um improviso aqui passo a passo sei que muita gente sabe como é que a gente faz né que cada um tem a sua maneira de fazer né enfim mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês como é que eu aprendi tá certo vamos lá aqui com a peixeira aqui do meu amigo bel vamos lá primeiro primeiro a gente tem que pegar um tipo um pau né só para ajudar para arrumar ponta o negócio aqui tá meio frio e é para ajudar aqui eu boto aqui a ponta dela aqui tem que ter o maior cuidado gente porque esse espinho aqui ele é muito forte e também ele cresce até 10 cm então a gente tem que ter o máximo de cuidado para não se furar né vou ver o que eu faço aqui você corta aqui em cima você vai com o pau aqui ó segura aqui em cima aqui é para ajudar aí você corta aqui trabalhou mas você tem um jeito que vai conseguindo quem fala mais alto é a cedo você tá no macatum você não tiver água meu amigo você tá ferrado aqui é a cedo para o barco aí você vai tirando aqui e aí e aí e aí ele todinha aqui não trabalhou você pode se Espinhar, né? Vamos lá. Pronto. Ele vai tirar essa pele de cima. Vai ficando aqui só a carne dele. Só o miolo. Vou pegar com a mão agora. Descaçado. Pronto. Caiu no chão. O perreque. O miolo do chico-chico. Agora ele está bem cheio de água porque também está no período chuvoso, né? Mas no período da seca ele fica menos... Com qualquer água, né? No período da seca. Vou limpar aqui. E é um pedacinho mesmo, pequeno mesmo. Eu gosto de fazer isso aí. E aqui, ó. É um gostinho assim um pouco... Azeite, que também é uma planta nativa, né? Mas que dá para você beber tranquilamente. A polpa do chico-chico. Pode esprender aqui, ó. Você bota o dedo assim, hein? Aí você vai espremendo. E também, ó. Como eu estive. Além de você matar a sua sede na caatinga, pode matar a sua fome também, hein? Já pensou você estando na caatinga e não tendo água para beber e nem o que comer? Já imaginou? O sistema é bruto. Então, gente. Hoje foi aqui. Eu vim tentar mostrar para você e fazer um resumo do nosso chico-chico, da nossa caatinga. Como você pode extrair a água dele para você beber na caatinga. Você está caçando no mato, né? Você está cuidando dos bichos na caatinga e faltou água. Você está para... Sem ter água para beber, né? Você vai se valer de quê? Do chico-chico da nossa caatinga. Tá certo? Então, esse foi uma dica aqui para você do canal do Google Sertão. e continue aí se inscrevendo no canal. Dê o seu joinha, tá certo? Compartilhe nossos vídeos, esse vídeo, para que outras pessoas possam ver o nosso trabalho. Tá certo? Então, até a próxima, se assim o senhor nos permitir.